Cartola fitness. Sempre que você lembra desse prato, você fica pensando, poxa, eu gosto tanto desse prato, mas agora eu tô de dieta. E aí? Que é geralmente assado no óleo, né? Queijo mussarela derretido ali em cima, não é legal. Mas só que não. Hoje eu vou trazer pra você uma receita, olha só, de uma cartola feita com banana, óleo de coco e queijo branco. Tenho certeza que você vai amar essa receita. Fazendo essa cartola fitness, eu vou usar três bananas. Na verdade, eu vou usar duas pra que eu não fique tão grande. Só estou te mostrando aqui. Eu vou usar óleo de coco. Esta é a grande novidade, por isso que eu quero fazer uma receita fitness. O queijo branco, que eu vou usar aqui, o queijo coalho, porque o que é que acontece? Geralmente, as pessoas usam o queijo mussarela, né? Pra fazer a cartola, e não é uma ideia tão boa. É melhor você usar um queijo branco. E eu vou usar a canela. Gente, a canela é muito boa pro organismo. A canela diminui a fadiga, ela melhora o estado de ânimo. Então, de repente, você vai à tarde pra academia, seis horas da tarde, você faz esse lanche aqui de quatro horas. É um lanche bom, porque você vai incluir a canela, que tem esses benefícios pra o teu corpo e pra tua saúde. Aqui, com duas panelas no fogo. Pois é, isso mesmo, duas panelas. Por quê? Eu acho interessante você fazer a banana e primeiro você grelhar o queijo à parte e depois juntar. Porque se você coloca tudo junto, há um risco do queijo não assar bem em cima. Então, eu vou colocar aqui, nessa frigideirazinha aqui do lado, um pouco de óleo de coco. Colocamos o queijo aqui pra ele assar um pouco dos dois lados. Aqui também eu coloco o óleo de coco. Esse óleo de coco, gente, tem um cheiro tão especial. Faz ele aí na tua casa, testa aí que você vai amar. Aliás, se você não curtiu o vídeo ainda, hein? Deixa teu like aí, que é muito importante essa contribuição sua. Quando você curte o vídeo, você ajuda muito o canal. Olha só que bacana. Aí você vai deixar tanto um como o outro grelhar. Só aqui cinco, que é um lanche bom, né? Cinco pedaços, cinco metades de uma banana. É uma quantidade boa pra você usar aí no lanche aí, pro convidado aí que você vai receber, ou pra você mesmo, no seu lanche da tarde. Já grelhou aqui um pouquinho do lado, vamos virar. Aqui ele grelha mais do outro lado. Olha, se você gosta de receitinha pit, receitinha saudável, não deixa de dar uma olhada aí na descrição do vídeo, que eu tenho um link aí pra um pessoal muito bacana, que faz um trabalho de reeducação alimentar. Se você quiser conhecer esse trabalho, vai aí na descrição do vídeo, que tem um link pra você conhecer. E também a nossa cartola, eu tava chamando aqui de caponato, né, gente? Não é caponato, é cartola. Caponato é outra coisa, né? Mas é assim mesmo, tem hora que a gente se enrola aqui. Mas é tudo feito com muito carinho pra você. Vou falar nisso, deixa aí teu comentário. Quando você deixa seu comentário, também eu fico muito feliz. E eu fico... Olha, o queijo já tá aqui quase bom, eu vou desligar o fogo do queijo, pra ele não queimar. Quando você deixa seu comentário, você ajuda muito o canal. Eu fico sabendo daqui o que é que tá sendo importante pra você. Ó, o fogo tem que ser baixo, então você tem que ter um pouco de paciência, né? Pra não queimar, até mesmo porque eu não tô usando óleo nem manteiga. Eu tô usando o óleo de coco, que é um pouco diferente. Olha só, a nossa banana já tá praticamente grelhada aqui, né? Assadinha, saudável, né? Uma comidinha fitness pra você. Você tem duas opções. Você pode pegar e colocar num prato aqui, finalizar com o queijo por cima e levar ao micro-ondas. Mas eu vou te mostrar a forma de você fazer aqui no fogo mesmo, né? Como você viu, que eu já tinha grelhado o queijinho aqui, aqui do lado na frigideira. Só eu pegar agora e distribuir o queijo aqui. Olha só que lindo tá ficando a nossa caponata, gente. Coisa linda. E o melhor, saudável. Aí aqui tem uma dica muito bacana que eu vou te dar. Nesse momento aqui agora, quando ela tá quente, você pega e faz isso. Vai subir uma fumacinha. Cuidado aí, hein, Gabriel? Vai subir uma fumacinha aí, ó. Você faz isso aqui, ó. Você tampa. Olha, isso aqui vai soltar um excesso de fumaça e vai fazer com que o queijo derrete. Ele praticamente vai dar uma defumada aqui. E algo muito bacana, tu vai ver que o queijo ajuda a derreter ele e ele vai incorporar um pouco com a banana. Isso é uma dica muito bacana que eu trago pra você. Olha, se você tá passando aqui por acaso, não é inscrito no canal, hein, não perde tempo. Já se inscreve no canal, ativa o sininho, porque toda semana tem vídeo como esse aqui pra você, vídeo fitness, vídeo comum. Olha só que bacana. Tá pronto. Aí aqui agora é o seguinte, é só você pegar a canela por cima. Olha só que lindo. Lembrando que a canela tem muitos benefícios pra tua saúde. E aí você tem uma cartola bonita, uma cartola saudável. Pronto, está pronta aqui a tua cartola. Vamos colocar aqui no prato pra gente ver e degustar, né, experimentar a nossa cartola fitness. Olha só, gente. Pronto, aqui está pronta a nossa cartola. Olha só que bacana como ficou. Vamos ver aqui o sabor, né. Pegar aqui um pedacinho, né. Tá banana, um pedacinho do queijo com a canela, né. Esse lanche aí, excelente pra você fazer aí no final de tarde. Olha só, não esquece de dar uma olhadinha aí na descrição do vídeo, hein. Tem uma dica bacana pra você. Vamos ver aqui. Muito bom. Você pode fazer também com banana da terra, conhecida aqui no Nordeste como banana comprida, que também fica muito bacana.